A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Amigos deste programa, mais uma vez uma satisfação muito grande, você meu caro amigo telespectador, poder contar com a tua sintonia aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Mais uma vez a nossa homenagem para o projeto Piazitos Internacional. Estamos aí de vestimenta nova, isso mesmo, para homenagear os nossos queridos piazitos dentro desse projeto que é para lá de especial e importante para as nossas famílias, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Piazitos no bolso de uma bombacha não cabem drogas. Quando acontece a Expo Pedras, eu me lembro que há alguns anos atrás aconteceu, a gente conversou com o João de Almeida Neto e trouxemos ele aqui. Foi um show espetacular em Ametis do Sul, na Expo Pedras. Inclusive cantamos dentro da igreja, uma das igrejas mais belas aqui, talvez do Brasil, toda ela revestida em pedra ametista. E aí ele cantou para nós no show, e nós vamos ver agora aqui as razões do Boca Brava. O Boca Brava Tem gente que não entende Que o macho, quando é bem macho, nem que o mundo venha abaixo, não dispara e não se rende. Essa gente é quem se ofende com o meu ar de liberdade E por inveja ou maldade da sua mente macabra, batiza de Boca Brava quem tem personalidade. Me chamam de Boca Brava, não sabem me analisar, de gênio eu sou uma cachaça, mas de alma um Guaraná. Só não me pela com a unha, quem pretende me pelar E depois que eu fico bravo, não adianta me adular Eu sei Eu sei que é em mim que deságua Quase que cento por cento De todo o ressentimento dessa gente que tem mágoa É porque eu não bebo água nas orelhas dessa gente Que adora mostrar os dentes e por não terem fé no taco Vivem grudado no saco dos políticos influentes Me chamam de Boca Brava, mas eu nem bravo não fico Não destrato quem é pobre, nem adulo quem é rico Quando eu gosto eu elogio Quando eu não gosto eu critico E onde tem galo cantando Eu vou lá e quebro-lhe o bico O meu jeito Ora, o meu jeito Conforme alguém tinha dito Pra uns é muito bonito e pra outros é o meu defeito Mas talvez seja o meu jeito que me trocou de invernada Cada um tem sua estrada, seu lugar, seu parador A abelha gosta da flor e a sarna da cachorrada Me chamam de Boca Brava Essa gente tá enganada Eu tenho boca de homem E tenho opinião formada Sei qual é a boca que explora Sei qual é a boca explorada E é melhor ser boca brava Que não ter boca pra nada É melhor ser boca brava Que não ter boca pra nada O homem do campo fez da faca uma ferramenta de trabalho no dia a dia Ela tem a alma do seu dono Uma joia ostentada pelo homem que com orgulho conta sua história E foi pensando assim Que a SG desenhou uma faca pra lida No calor do fogo É feita de forma artesanal A cada martelada O aço em sua forma bruta É moldado em arte Seguindo as técnicas deixadas de geração para geração Em uma oficina centenária Uma peça feita a capricho Que é submetida aos mais rigorosos testes de qualidade Honrando a essência do homem do campo E a marca de sua história É assim que a SG entrega uma faca com garantia vitalícia Uma peça de exceção alinhando rusticidade com beleza Feita para ter um corte firme e preciso Garantindo sucesso também no churrasco Compre já a sua Acesse Sgfacas.com.br Sgfacas A sua faca pra lida Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Lembramos que no final aqui do nosso programa O gentil oferecimento do Cicred Gente que coopera, cresce Teremos a Evelyn Castro Cantando lindamente aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Fazendo parte do Projeto Piazista No bolso de uma bombaixa Não cabe drogas Lembramos que você pode, né, Michel? Se inscrever aqui no nosso canal do Youtube Faça isso para você receber em primeira mão Assistir todos os programas Assistir os nossos clipes Assistir as informações Que a gente tem para passar para você Então faça isso E a gente vai ficar muito feliz Com a sua parceria Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Um abraço com muito carinho A todos os nossos queridos Da numismática Da filatelia Rapaz, aqueles que são colecionadores De cédulas, moedas E selos Que nos acompanham todos os domingos Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul E também lembramos Se você quiser, você pode Me ouvir todos os dias Das 6h às 7h da tarde Com o programa Eu Sou do Sul E nos domingos Das 9h ao meio-dia Tá bom? Aqui na Ponto Norte Rádio FM Vamos trazer o Raiz Nativa aqui, Michel O Raiz Nativa aqui Vai cantar para a gente aqui Um grande abração O pessoal aqui de Palmito Santa Catarina E também do grupo Caniço de Ouro 15 de novembro Estaremos lá no Amazonas Gravar uns programas Pescar uns peixinhos E soltar Que é muito importante Um abraço para todos vocês Raiz Nativa Cantando aqui no Sul do Sul Esse sorte é uma marca que vem lá do meu rincão Quando toca a garrochada vem pro meio do salão Tem o toque da cordiona e o balanço do violão Vem dançando e mantendo a tradição Esse sorte é uma marca que vem lá do meu rincão Quando toca a garrochada vem pro meio do salão Tem o toque da cordiona e o balanço do violão Vem dançando e mantendo a tradição E é dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vestido novo E é dois passos pro lado e dois passos pro outro Outra volta para começar de novo E é dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vestido novo É dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo O embalo desse chate me alegra o coração Vejo o povo galponeiro que cultiva a tradição Arrodeando pros dois lados, embalando CTG Nesse embalo que nós vamos amanhecer O embalo desse chate me alegra o coração Vejo o povo galponeiro que cultiva a tradição Arrodeando pros dois lados, embalando CTG Nesse embalo que nós vamos amanhecer E é dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vestido novo É dois passos pro lado e dois passos pro outro Outra volta para começar de novo E é dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vestido novo É dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo É dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vestido novo É dois passos pro lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo Música Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu sou do Sul Uma cooperativa que apostou e acreditou no potencial de sua região Mesmo quando nem todos acreditavam Uma cooperativa que inova em geração e distribuição de energia E que tem a relação de proximidade e confiança com o associado Como sua principal razão de existir Ao longo de uma história de superação A Creluz vem se desenvolvendo com coragem Atitudes empreendedoras e gestão equilibrada O sol que aquece e ilumina os dias dos mais de 22 mil associados do grupo Creluz É o mesmo que dá vida e energia que chega às casas do campo e da cidade Dos 36 municípios atendidos pela cooperativa A Creluz inaugurou a primeira usina solar do Rio Grande do Sul A usina solar Boa Vista fortalece o sistema de distribuição E opera em ciclo combinado com a hidrelétrica Dr. Carlos Bevilacqua A matriz de geração conta com oito complexos de geração Sendo sete hidrelétricas e uma solar Creluz, energia limpa, renovável e sustentável Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Para você sintonizado aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Mais uma vez com muito carinho, né? Falamos em nome de nossos queridos patrocinadores Falamos em nome das facas Serra Grande Um destaque especial de primeira, né? Isso, facas aqui Muitas novidades chegando aí para você, né, Marcel? Também falamos em nome da incorporadora e construtora Santana Itapema Santa Catarina, o momento de você investir agora Ligue agora para o Neto e faça um baita de um negócio Também falamos em nome da Creluz, energia limpa, renovável e sustentável Preocupada sim com a nossa natureza e é claro O quadro Piazitos, gentil oferecimento, essa grande parceria Que a gente tem com o Secreta de Alto Uruguai No Norte, Sá do Gaúcho, Oeste e Catarinense Sul de Minas Gerais, rapaz velho Tá bom? Vamos com mais canção aqui no nosso programa Conversava esses dias com o meu grande amigo João Chagas Leite Aliás, o João Chagas Leite foi um dos primeiros artistas gaúchos Que a gente gravou lá em Santa Maria Lembra, né, João? A gente gravou lá nas irmãs de Schoenstatt Lá onde eu adquiri meu primeiro terço em 1980 E que vai completar agora 40 anos do uso do terço Por isso que tem esse sentimento especial, né Que no bolso de uma bombaixo não deve caber drogas Apenas o terço, a flor e o amor pela nossa família Tá bom? Meu destaque aqui no programa O Sol do Sul O João Chagas Leite que canta pra gente Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre Mas não cansa Quando ainda sonha Dividir o mato Sempre que a aurora cora a campanha Eu salto do catrem Cada vez mais só A hora do mate dói em dor tamanha Que eu desconheço outra dor pior Abrir a janela e olhar lá fora Ter um horizonte para conquistar Mas bate a tristeza que na gente mora Quando a gente volta sem pra quem voltar Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre mas não cansa Quanto ainda sonha Quanto ainda sonha Dividir o mato Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Até mesmo o mate possui outro gosto Quando não se tem nem com quem prosear Solidão campeira causa esse desgosto Pra gente que espera Quem não vai chegar Mas é necessário partir para lidar Enquanto a saudade nos puxa pra trás Manter firme as rédeas Pra levar a vida Lembrando de quem Não se lembra mais Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera Nesse longo aparte Nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera Que se desespera nesse longo aparte Pois o tal de amor sofre mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Quando ainda sonha Dividir o mate Quando ainda sonha Dividir o mate Quando ainda sonha Quando ainda sonha Dividir o mate Dividir o mate Gente eu vou pedir licença pra vocês E vou ler aqui no meu telefone Porque são tantas vantagens que não dá pra decorar Veja bem Maior crescimento de domicílios em Santa Catarina 6,44% ao ano Seis vezes maior que a média nacional Valorização de mais de 15% ao ano Projeção para 2018 Fonte, revista, exame Quinto maior mercado imobiliário do Brasil Terceiro destino mais procurado de Santa Catarina São 8 quilômetros de praia A 15 quilômetros de Balneário Camboriú E a 70 quilômetros de Florianópolis Sabe de onde eu tô falando? Itapema Faça um bom negócio Se você procurar Santana Construtora Que é minha parceira lá Do qual eu também já sou cliente Você vai com certeza fazer um bom negócio Te recomendo Vamos lá dar uma olhada Vamos Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Lembramos a você Que nós estamos com o nosso projeto Piazitos E vamos continuar a insistir nisso Piazitos no bolso de uma bombaixa Não cabem drogas Esse projeto é tão importante Agora internacional Porque nós temos sim essa preocupação Na defesa da criança Do jovem Do adolescente Contra as drogas Faça parte desse projeto Nos ajuda E nem que seja com as orações Para que as crianças possam ser salvas Para que os nossos jovens Possam ter um futuro acima de tudo De uma maneira muito melhor Sem as drogas Que ao invés de olhar para as drogas Que eles deixem o seu olhar Para o próprio trabalho Mas principalmente para a música Para a gaita Para o violão Para a dança E para a tradição gaúcha Este é o nosso legado Sem dúvida nenhuma Que estamos tentando deixar Através aqui do nosso programa Eu Sou do Sul Daqui um pouquinho então Já vamos ter aqui A Evelyn No quadro Piazitos No bolso de uma bombaixa Não cabem drogas Tá bom gente amiga Deixa eu chamar aqui Antes de encerrarmos Nosso programa Um abraço Pessoal querido Chiquito e Bordoneio Que canta aqui no Eu Sou do Sul Um Cusco faz a vigília Em sentimento ao parceiro Um lenço no freio amarrado Marca o lugar Derrateiro Quando morre o cavalo Até o céu fica nublado E uma cruz marca a coxilha E o dono sofre calado Um Cusco faz a vigília Em sentimento ao parceiro E o lenço no freio amarrado Marca o lugar derrateiro Até o céu Enluta as estrelas E um campeiro triste Madeira calado Chora a perda de quem um dia Só deu alegria E andou ao seu lado O silêncio rondando o rancho Chora a família Como se fosse o irmão Pra quem viveu o que eu canto Vai entender o que eu falo O sentimento é profundo Quando se perde um cavalo Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desaba o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim É uma tristeza sem fim Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desaba o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim Até o céu em lotas estrelas E o campeiro tris Que mateia calado Chora a perda de quem um dia Só deu alegria E andou a seu lado Um silêncio rondando o rancho Chora a família Como se fosse um irmão Pra quem viveu o que eu canto Vai entender o que eu falo O sentimento é profundo Quando se perde um cavalo Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desaba o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim Mas quando morre um cavalo Mas quando morre um cavalo A estância se veste de luto Mas quando morre um cavalo Morre um pedaço de mim Mas quando morre um cavalo Desaba o mundo da gente Mas quando morre um cavalo Pra quem entende o que eu falo É uma tristeza sem fim Estamos aqui para simplificar a sua vida E nada melhor que deixar a sua relação com as finanças De uma forma mais leve e tranquila Se está sem tempo para ir até uma agência se crede Nós damos um jeitinho De estar sempre por perto Com o nosso aplicativo Você pode realizar diversas transações Consultas de saldo Ou até mesmo simular o financiamento do seu veículo Tudo isso pelos nossos canais digitais Pelo nosso aplicativo Em seu telefone É muito simples Agora se você preferir utilizar o Internet Bank Pode também realizar e agendar transações Acompanhar aplicações E sua previdência Ou contratar um crédito pré-aprovado Gostou? Para aproveitar toda essa comodidade É só baixar o nosso app Na sua loja de aplicativos E habilitá-lo Ou acessar o Internet Bank Bem aqui Vem dizer sim para o Cicred? No gosto de uma borracha Não saia de fogras Sou gaúcho Derrede a namão Sou gaúcho Ponteando um violão Neste mundo de Deus Sempre fiel ao meu chão Olá Eu sou Arvin Katser E sou de Camacuã Rio Grande do Sul Eu faço parte dos Piazitos Infelizmente estou um pouco ruimzinha para cantar hoje Mas estarei vendo um vídeo Na minha apresentação Na inauguração da Fundação Piazitos Eu cantei Retrato dos meus peleus Um beijo E no bolso de uma bombacha Não cabe drogas Ovelha branca Da mais pura Ovelha branca Da mais pura Pariu dois lindos Cordeirinhos machos E o mais esperto Eu deixei com ela Outra adotei de pronto E criei guacho Não tinha que sangrar Os dois poemas Foi um pouco de mim Puspre de tudo E o olhar deles a pedir socorro E o meu chorado em desespero O mundo Mas ninguém viu ouviu o meu pranto Só uma olhinha de duas asas E o silêncio De todo o passareto Ficou tão triste nos beijais da casa Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Assim se vai É um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Saudade Ainda temos os dois pelemos Já que quando couber a melhor sorte O criador que o separava em vida Tragicamente os uniu Tragicamente os uniu Tragicamente os uniu Ainda tem um pelego roto No campo antigo que o meu pai fez Onde o menino Que não mais existe Engatinhou pela primeira vez Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feita a flor de idade E quem não chora É um amor perdido Ou não suspirante Ante uma saudade Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feita a flor de idade E quem não chora É um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Ante uma saudade Ante uma saudade Ante uma saudade Ante uma saudade